Chegamos de novo aqui no canal Povo Doido por Jesus, sejam muito bem-vindos e hoje eu quero falar sobre como ter certeza da sua salvação. Quero ler o que está aqui em Romanos, capítulo 10, verso 9, que diz assim, se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo. Hoje a coisa que eu mais atendo são pessoas que já entregaram a vida para Jesus, mas não tem certeza se são salvos porque não se sentem salvos. Eu não estou rindo dessas pessoas, eu estou rindo porque eu estou me lembrando que eu já fui assim, eu já fui uma pessoa que eu, cara, eu vivi uma bipolaridade espiritual porque eu tinha colocado os meus sentimentos como o guia maior da minha vida. Mas eu vou dizer uma coisa para você, tem dia que a gente não se sente salvo, tem dia que a gente não sente que o nome da gente está no livro da vida, tem dia que a gente não sente nem que Deus existe, tem dia que a gente ora e tem a impressão de estar falando sozinho, tem dia que a gente olha para a Bíblia e fala assim, o que que é isso gente? Por que que eu estou lendo esse livro medieval? Um livro que não tem nada a ver com nada, no mundo de hoje, o que que isso aqui tem relevância? Mas a Bíblia, gente, hora nenhuma manda a gente focar no prazer da salvação, no sentimento da salvação. É verdade que quando a gente peca, a gente perde a alegria da salvação. O salmista Davi, quando cometeu o adultério lá no Salmo 51, ele fala para Deus, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Você perde a alegria da salvação quando você peca, mas você não perde a salvação. O problema é que hoje, mesmo sem pecar, as pessoas estão se sentindo não salvas. Mas esse verso aqui fecha a questão, porque esse verso aqui é muito simples. Paulo deu uma receita aqui, assim, batata. Olha o que ele falou. Se com a sua boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, ponto um, e no seu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Acabou. Não é será salvo no dia que morrer, não. Já é salvo a partir daquele momento. Eu hoje, Lucinho, eu sou salvo hoje o mesmo tanto que eu vou ser salvo daqui a um milhão de anos. A salvação, ela acontece de graça, pela graça, e na hora. Tudo que a gente tem que fazer é crer. Eu confesso Jesus como meu Senhor, e eu creio que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Acabou. Ai, mas hoje eu tô vivendo um divórcio, eu não tô me sentindo salvo. Ué? Ah, mas eu tô doente, então eu tô com, sei lá, covid, então eu não tô sentindo que eu sou salvo. Não tem nada disso aqui no texto. Ah, mas é porque eu cometi pecados que eu me sinto, assim, muito impuro. Isso não tem nada disso aqui no texto, gente. O texto é muito simples. Nós temos que parar de viver de sentimento e viver de mandamento. E o mandamento é esse. Confessar Jesus, crer, e a partir daí você vai viver uma vida de um seguidor de Jesus. Porque quem vai morar no céu começa a viver uma vida de um cidadão do céu já aqui. Mas quem vai pro inferno também já começa a viver uma vida infernal aqui. Ele já começa a ter o comportamento de um cidadão do inferno aqui nessa terra. Por isso que não é incompatível uma pessoa dizer eu sou cristã, eu sou de Jesus, mas eu vivo uma vida de demônio. Aí, ou o contrário, né? Ou o contrário. Uma pessoa dizendo, ah, eu sou do mal, mas eu vivo uma vida boa, eu sou bonzinho. Também não dá. Também não dá. Você hoje precisa só de uma certeza. Ai, pastor, que dia que nós vamos tomar vacina? Que dia que eu vou ter um emprego? Que dia que eu vou casar? Ninguém sabe, gente. Ninguém sabe. E querer cobrar isso de um presidente, ou de um senado, ou de um prefeito, mostra que você é mais sonso do que eu pensava. Hoje, o que nós podemos ter certeza? Da nossa salvação. Como? Confessa Jesus com a sua boca e crê no seu coração. Pai, eu abençoo cada pessoa e eu quero te pedir hoje. Hoje, hoje, agora. Essa pessoa faça isso agora. E ela vai dormir hoje com a certeza da salvação. E ela vai dormir amanhã com a certeza da salvação. E vai dormir pra sempre com a certeza de que o Senhor a salvou. Eu abençoo cada um, cada uma, com essa verdade bíblica, independente dos sentimentos, em nome de Jesus. Se você gostou do vídeo, deixa aí o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda esse vídeo pra todo mundo que você ama. Passa na loja do Lucinho, olha, tem camisetas como essa aqui, Freak. Tem essa bíblia, olha, é uma bíblia de letras gigante pra você que já não tá conseguindo ler mais nada, né? E nós temos também mais de 100 títulos de livro, pulseirinha e se você comprar 140 reais ou mais, tudo vai com frete grátis pra sua casa em todo lugar do Brasil. Passa lá hoje. Deus abençoe.